Uh, 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 tu joga pra trás, tu costa em costa, uh, uh, tu costa em costa, DJ do baile te sarra, bira Uh, 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 DJ do baile te sarra, bira Vicky, vicky, bebê, tu já sabe umas seis, hoje a prova da mulher é resistência no casal Vada, Mickey Vou botar pra baixo em casa Porra!